Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos o hino 5, 612, depois cantaremos o outro, 56. Amém. 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 Qual o hino que o irmão chamou? Dois, três, cinco. Dois, três, cinco. Glória a Deus. Duzentos e trinta e cinco. Glória a Deus. 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 Amém. 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 Conectado aqui, ligados ao culto. Amém. 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 Agora, unidos, nós vamos todos orarmos a Deus, tantos daqui e onde quer que haja irmãos por este mundo todo, participando deste santo culto, para nós tem parede, para Deus estamos todos no mesmo ambiente, estamos todos num único lugar, que para Ele não tem divisória, não há limite, ou nesta comunhão vamos orar e tem aqui pedidos de oração para os irmãos enfermos por tribulações, causas, viagens, famílias e testemunhados desta bendita graça, hoje ainda está havendo um funeral lá de irmãos da Vila Ré, uma irmã velhinha que o Senhor recolheu nessa madrugada e muitos outros. Tem pedidos que fizeram, além aqui do papelzinho, e pede oração por um irmãozinho por nome Lucas Lombardi, está com pneumonia. Irmão Fábio Pedroso Angari, está na UTI esperando o transplante. A irmã Adélia Correia, também oração por recuperação. Irmã Amália Tranche, causa grave. Irmandade da Nigéria, pede oração. Irmão Isaías de Lima Raimundo, também. Irmão Desidério Jorge Silva, pede oração. Irmão Tarcísio Silva Reis, também. Irmã Marisa Roberto, todos estão pedindo oração. Irmão José Augusto Gabriel, também. Irmã Silvana Garcia de Godói, pede oração. Irmã Ketlin Sara Sene de Guarulhos, está hospitalizada com AVC, pede oração. Irmã Bárbara Prado, de Osasco, enferma. Irmã Pâmela dos Santos, de Artur Alvim, está com câncer. Irmão Gabriel, de 14 anos, de Pontal, região de Ribeirão Preto, problemas de enfermidades. Irmão Wilson, de Itacoa, está na UTI. Irmão Raimundo, também de Itacoa, está entubado. Irmã Josiane Itararé, com enfermidades graves nos pulmões. Irmão José Carvalho, do Ipiranga, está enfermo. Irmão Adelino, está enfermo. E pede oração. A esposa irá passar por cirurgia. Irmã Ivone de Ubatuba, está gravemente enferma. Irmã Lúcia Vânia Goiás, enferma. Irmã Valdomíria, de Ribeirão Preto, está com síndrome do pânico. O irmãozinho Guilherme, de 11 anos, na UTI. Irmã Chiris, da Central de Jundiaí, está gravemente depressiva. Irmã Leonor Berri Nunes, aqui do Brás, hospitalizada. Irmão Eric Músico, do Jardim Tremembé, acidentado. Irmã Dersi, da Vila Bancária, passou por cirurgia. Irmão Pedro Ancião, em Cotia, passou também por cirurgia. Irmã Marinha, de Minas, está enferma. Irmão José Torres, de Mauá, está enfermo. Irmã Ruti, da Vila Ré. Irmã Zé Fim, irmã Eunice, também. Todas pedem oração. Irmão José, ou melhor, irmão Osvaldo Alexandre, da Itália, está enfermo. Irmã Ivani, de São Miguel Paulista, está na UTI. Irmã Denilza, da Vila Carrão, está enferma. Irmã Cida, que era da Costura, da Vila Ré, pede oração, enferma. Irmã Letícia, da Vila Carrão, está em depressão. Irmã Nilza Zanelas, de Santo André, está entubada. E a família pede oração. Irmã Jane Miranda, de Mauá, com depressão. Irmão Walter José Spindola, de Navegantes, está enfermo. E nesta semana, agora Deus preparou de passar em algumas casas, jovens, buscando a morte, desejando por fim a vida, crianças. Ontem Deus preparou de ungir um menininho de 11 anos, tão bonito, numa situação assim psíquica, difícil, enfim. O mundo piora. E Deus quer que a gente tire daqui as nossas raízes. As nossas raízes. Aqui a gente vive, enquanto Deus nos mantém com esse fôlego de vida. Participamos do que é daqui. Aqui se compra, se vende, trabalha, estuda, compra, enfim. Tudo é coisa daqui. Mas como tudo daqui tem começo e fim, é necessário que cada um de nós coloquemos a nossa esperança, a nossa salvação. O tempo passa e quando a gente pensa que não, é como alguém que vai, entra no rio e vai brincando, eu sei nadar, eu sei nadar e quando pensa que não, está longe do barranco, está longe da margem e aí não consegue voltar. Hoje, assim, antes da palavra, antes de orar, tem alguém que já está longe da margem. A correnteza está te levando para longe, mas nesta quarta-feira, Deus vai te trazer para perto novamente. Não esquecendo de pedir pelo conselho da Santa Palavra, Deus dará a um dos servos de Deus aqui a oração. Em comunhão, oremos a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eterno Deus e nosso bondoso Pai que estás no céu, em nome de Jesus, o teu amado Filho e nosso bendito Salvador, pelo qual, Senhor, tu enviaste a este mundo para realizar uma obra que só Ele poderia realizar, subindo na cruz, Senhor, e ali pagou os nossos pecados e abriu no Senhor um novo e vivo caminho para que todos aqueles que nele caminhar não pereçam, mas hão de herdar a vida eterna. Glória ao teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque a nós que aqui estamos e a muitos outros tantos que estão, Senhor, ligados nesta mesma comunhão, conectados a este santo culto, tu também nos dá a graça de caminharmos juntos, Senhor, na esperança de um dia ver a tua face como ela é. Senhor, te agradecemos pela força que nos dá, Senhor, de nos pormos em comunhão contigo para lhe oferecer este santo culto de honra, glória e louvor ao teu eterno nome. Aceita, Senhor, estes louvores e recebe, Senhor, com gratidão no reino da tua glória. E agora estamos aqui, Senhor, nesta oração onde apresentamos nas tuas mãos muitos pedidos de orações feitos pela nossa hermandade aqui presente, que pede por suas enfermidades, suas causas, tribulações, viagens, acidentados, muitas famílias e testemunhados também. E esta lista enorme, Senhor, de pedidos que chegou até aqui, Senhor. Senhor, seria impossível nós gravar os nomes de cada um deles, mas o que é impossível para nós, para ti, tudo é possível. Senhor, Senhor, derrama fé no coração dos que pedem. Vemos que há um pedido pela hermandade da Nigéria, Senhor, tão longe daqui, mas estão, Senhor, na comunhão, conectados aqui, crendo que tu, Senhor, fará uma obra na vida deles. E como tu já deste ao teu servo de falar, que aquele que está longe vai chegar perto de ti nesta tarde. Glória ao teu eterno nome. E nós te confessamos, Senhor, precisamos chegar mais perto de ti, como dizia o salmista, bom é para mim aproximar-me de ti. Glória ao teu nome. Senhor, nos ajuda, tira todas as nossas imperfeições, perdoa-nos por caridade, limpa-nos, Senhor, e justifica-nos na tua presença. Recebe esta oração, Senhor, que é feita pela fé, no nome de Jesus, confiado no nome de Jesus, porque Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Queira nos abençoar, Senhor, em tudo, sobretudo, te rogamos, manda-nos o conselho da tua palavra, pois a tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e é a tua mão estendida, Senhor, àqueles que estão cansados, que muitas vezes vieram aqui, Senhor, se arrastando, Senhor, mas nós vamos te pedir, toma na nossa mão, coloca-nos de pé, e cura as nossas enfermidades, pelo amor do teu nome. Abençoe o teu servo na presidência, toda esta querida irmandade aqui presente, e todos os que estão, Senhor, em algum lugar, Senhor, deste mundo, num celular, Senhor, muitas vezes dirigindo um carro, um caminhão, ou num leito do hospital, ou mesmo em casa, acamado, enfim, Senhor, todos, como o teu servo disse, para nós, a distância, a barreira, a parede, Senhor, mas para ti, não há nada disso, estamos todos, no único culto, na tua presença, glória ao teu nome, quero abençoar o teu servo em tudo, te rogamos estes favores, no nome de Jesus, o Filho do teu amor, bendito na tua glória, eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Bendito seja o teu nome, Glória ao todo poderoso, Deus seja louvado, Amém. 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 Bem, a hermandade toda que está participando do culto, lembrem sempre que nas suas comuns, congregações, as coletas, que a obra não para e os tempos, às vezes, requer um pouco mais de empenho da nossa parte. As situações são, assim, muito... às vezes a gente vive num certo mundinho nosso que dá a impressão que o restante é tudo igual a gente, está bem com a gente, porque aquele casulinho que a gente vive dentro dele é o... é tudo de pessoas iguais, do mesmo jeito, mesma medida, e a gente não consegue visualizar o que sucede além desse murinho nosso. Então, é bom que todos nós estejamos atentos e as mães, tudo que tem as suas crianças, é... cria caminhos para levá-los a... a despertar a sensibilidade com relação ao próximo. É... despertar, cria caminhos, promova alguma situação, pergunte a eles na reunião de jovens o que que tem, você viu algum menininho, alguma menina, pobrezinho, véu rasgadinho, tênis ruimzinho, não critica, não ri, não fale, conta para a mãe, conta para o pai. Aí a mãe, o pai, faz um empenhozinho, compra um tênis, um sapato, um véuzinho, uma bolsinha para uma menina, não custa nada para quem dá, vale muito para quem recebe, vale muito porque tudo que a gente compra é... tem valor limitado, o que se ganha não tem como precificar e nem quantificar, porque é fruto de amor, fruto de lembrança. Ainda nesses dias atrás no estado, terminando o culto, veio um garotinho de oito anos, oito aninhos, ô irmão Neném, dê tua gravata para mim, eu falei, mas você é pequeno, não vai... eu corto no meio, eu corto e uso, aí depois eu... não teve jeito, eu que dá a gravata para ele, né? Aí cheguei perto do outro, irmão, dê teu terno para mim, eu falei, mas não serve, ele vai virar um cobertor para você de tão grande, eu guardo quando eu crescer. Mas graças a Deus, olha irmão, os irmãos sabem que nessa semana, Deus preparou um numerozinho bom de terninho assim para quatro anos, seis anos, sete anos, dez anos, doze anos, e Deus está preparando até umas gravatinhas de garotos, assim novinho, não de borboleta, eles não querem borboleta mais não, eles querem vestir igual a gente, e para alegrar essa meninada espalhada aí pelo mundo todo. No outro lugar, chegamos na igreja, estava o pai de terno e de chinelo, gravata, tudo, um irmão, aí foi providenciado alguma coisa, tudo, e no meio do culto mesmo, e ele explicou, sabe o que é? É que hoje tem muita mocidade na igreja, isso no outro estado, e ia ficar ruim hoje, porque eu tenho sapato, ele não tem, como eu calço igual a ele, ele igual eu, então, o dia que eu venho com o meu sapato, ele vem de chinelo, o dia que eu venho de chinelo, ele vem com o meu sapato. Agora hoje, como eu tinha bastante mocidade, ficaria ruim para ele, ele vim de chinelo, e eu vim de chinelo, e eu vim de sapatinho, está todo feliz aí no meio. Quanta coisinha dá para a gente fazer, não dá? Dá para fazer, não precisa desse anjo do céu para revelar, porque já está no olho da gente, está tudo perto de nós. Vamos agora, mais alguma coisa, irmão, aguardemos agora o conselho da palavra de Deus, Deus seja louvado. Se amém de vocês, não deu certo, Deus seja louvado. Ele orou. Há vários irmãos do ministério, não conheço todos, mas aquele que Deus mostrar a palavra, venha. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus, Deus seja louvado. Glória a Deus, 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 Amém. 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 Vamos ler com a ajuda de Deus no livro de Nemias. Amém. No capítulo 2 de Nemias, e a palavra que nos veio agora ao coração, Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então, temi muito em grande maneira e disse ao rei, Vive o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é assento em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu o edifique. Então, o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, Boronita, o Tobias, o Seva Monita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, estive ali três dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Até aqui, irmãos. Até aqui. Pois em casa, e a gente deve fazer isso sempre, leia o capítulo todo, e isso é até bom, que a gente corre tanto, e ler a escritura não é ler um livro comum. Sempre Deus prepara de encontrar algum tesouro. Tem dia que lê e não acha, mas tem dia que lendo é como pescaria. Tem pessoas que pesca e pega tudo que tem de bom e não consegue pegar. Não traz nem um peixe. É o caso dos discípulos que, quando Jesus se aproximou deles, vocês têm alguma coisa de comer? Não, não temos. Também nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Não pegaram nada? É, tem dia que, sabendo tudo, não pega nada. Enxergando tudo, a gente não vê nada. Não vê. Tem dia que a gente olha e não vê. Entende de pescaria e não traz nenhum peixe. Não traz. Porque Deus cria esses caminhos. Inclusive, um irmão e um amigo, um irmão e um amigo japonês foram pescar. E compraram essas tralhas importadas, varas, enfim, anzol importado, isca, e pescaram um próximo um do outro e não tinha jeito de pegar nenhum peixe. O peixe pegava a isca, ou seja, ele estava alimentando os peixes. Mas apareceu um garoto sem camisa, um garotinho descalço, com um pedaço de vara na mão. Não, não uma vara, um pedaço. E falou para eles assim, tio, dá uma isca. Ele tinha lá um pedaço de linha amarrado na ponta de um pedaço de vara e um anzolzinho. E os dois lá, pescando com tecnologia, pegavam o peixe. O garotinho chegou do lado, pôs a isquinha, jogou, pôs e tirou o peixe. Ô tio, dá mais uma? Pôs e tirou. Isca e tirando o peixe. E não adiantou nada os outros estarem ali com todos os aparatos e Deus escondeu o peixe dele. Tem dia que a gente olha e não vê. Tem tempo que a gente vai pescar e não pega. Porque se não vira rotina, eu entendo. Eu tenho experiência, estudei para isso. Sou formado nisso. Então o Senhor faz como foi feito em Cana da Galileia. Quando no meio da festa veio a notícia, o vinho acabou. Vinho acabou. Onde que vai procurar? Vieram a lembrança os convidados e entre eles Maria. Jesus não foi lembrado de pronto. Nós muitas vezes fazemos isso. Não lembramos dele na hora. A gente lembra disso, lembra daquilo, lembra daquilo outro. Corre para cá e corre para lá. Mas não lembra de pôr o joelho no chão e falar com ele. Mas não tem jeito. De todo jeito tem que chegar nele. Então Maria foi à procura do Senhor. Explicou o que tinha acontecido. Jesus falou. Que tenho eu contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Já tinha acabado. Mas não é chegada a minha hora. Em outras palavras, deixa eu promover um suspense aí no meio. Se não eles nem vão ver o que vai acontecer. Tem alguém que está numa comunhão santa ouvindo esta palavra. E parece que o Senhor está demorando. É que ele vai criar um ambiente de suspense. Se não ninguém vai ver o que é que ele vai fazer. Mas no meio daquele suspense e consequentemente de algum crítico. Porque o que não falta são críticos. Críticos estão por todos os lados. Crítico não falta num culto tão abençoado. Tem crítico. Numa festa a pessoa é honrada em ser convidada. Lá critica. Tem crítico para todos os lados. E se em algum lugar essa palavra te toca. E o irmão quer mudar isso tudo. Está aqui aquele que quer te mudar também. Quem critica não vive. Não tem paz. Não tem alegria. É melhor ser grato. Bem, então chamaram lá os serventes. E enche aí as talhas de água. Ele não falou para encher pouco, muito. Uma vasilha pode estar cheia até a tampa. Um pouco menos. Mas está escrito que eles encheram até em cima. É para fazer completo. Porque a obra será dentro da medida da disposição voluntária de cada um. Amém. 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 Um certo nível de pureza vai perdendo, vai se desgastando, porque vai se acomodando, se moldando ao mundo. E a finalidade dos cultos é glorificar a Deus e ser por Ele ajudado, irmãos amados. Para que o mundo não tire de nós os valores e para que Deus nos acrescente ainda mais valores, seja acrescentada na igreja valores divinos. Está escasseando por todos os lados, irmãos. Os valores vão indo, o homem desce a um poço ruim e triste e sujo. Por isso que os cultos, entre muitas coisas, nos fazem tão bem, que aqui Deus trabalha aqui dentro. O pai não consegue, a mãe também não, a professora também não, os formadores de opiniões também não, os oradores também não. Deus tem a senha para mexer no interior do homem. Para ele é muito simples mudar o homem, mas é bom que o homem queira. Então esse Nemias, num dos dias, já que não era hábito, ele procurava estar no lugar dele com uma disposição boa, para não transmitir uma má impressão. Os irmãos sabem que tem gente que são tão mal-humorados e eles não conseguem transmitir uma boa impressão em lugar nenhum. Você não imaginou uma professora com uma impressão ruim, um rosto carrancudo, mal-humorado? Já pensou um doutor? Lá para consultar a gente, lá com ele com a cara ruim. Já pensou? Seja quem for, o mecânico, quem mais? Aonde a gente for, ser tratado, um pai mal-humorado, uma mãe mal-humorada, que o filho precisa de ajuda, mas dá uma olhadinha no rosto do pai e da mãe, não dá. Vai sobrar para a gente. Por isso que Nemias aqui, está escrito que nunca ele estivera tão triste como dessa vez. Que ele procurava se conduzir de uma forma para ter um equilíbrio muito grande. E sabe alguém ouvindo aqui esta palavra? Seu coração encheu de fome, de desejo, de ser um homem e uma mulher, pautada por um equilíbrio, por uma alegria. Dê glória ao Senhor aqui hoje, pois o Senhor te lavará por dentro, e colocará dentro de ti, um humor sagrado. Quem é que se aproxima de quem vive fechado, meu Deus? Quem é? Pode gerar repulsa. Mas até o rei percebeu isso, quando ele provou o vinho antes para dar para o rei, que nós acabamos de ler, então ele mesmo disse e foi notado, e o rei falou, por que você está triste assim, Nemias? Você não está doente, tem tristeza, tem aspecto que é gerado pela doença, mas tem a outra que é o estado interno da pessoa, não é? Não é isto, senão tristeza de coração, já falou logo, nunca te vi assim, então ele temeu, ficou assim pesaroso, e aí abriu a porta para ele explicar o que ele tinha, o porquê. Olha que coisa gloriosa. Irmãs, sabe que no mundo dos negócios, muita gente abre porta às custas de inveja, de ciúmes, de política, de dor alheia, de perjuízo dos outros, abre as portas pelo suposto poder, então tem pai que chora para ganhar o dinheiro na empresa, chora, os filhos para estudar, chora, é porque quem tem a suposta força e poder, ele abre a porta com aquilo que ele julga que é poder, mas aqui Neemias não, ele não abriu a porta, a porta abriu para ele, a porta abre para a mulher humilde, para o homem humilde, se precisas de que Deus te abra uma porta, deixa que ele abra e não a tua mão, deixa que ele abra e não a tua influência, pois quando é ele que abre a porta, as recomendações vêm, o apoio chega, é, então ele foi indo, Deus abriu para ele essa porta, não abriu, escancarou, e a palavra tudo é muito curta, e já vai logo terminando, mas por este Brasil e mundo afora, Deus hoje te põe no coração, o sentimento de valorizar o dom da humildade, da simplicidade, porque a porta que você não abre com a tua força, com a tua mão, até porque você não tem expressão nenhuma, aleluia, Deus te abrirá, Ele te abrirá, como abriu para Mardoqueu, abriu para José, abriu para Davi, e viu como Ele abriu para Esther, Deus vai abrir portas, aleluia, e aquele que procura abrir porta com a sua força, traz problemas para si, traz contenda, conflito, mas aquele para quem Deus abre a porta, não tem jeito de mexer com Ele, não tem jeito de mexer com ela, quem tem o amparo divino, está sossegado, então Ele relatou, explicou, com doçura, a gente fica imaginando, porque aqui, num certo lugar, diz que até a rainha estava de perto, imagina um homem, um bom governo, tendo uma figura sensível do lado, que era a rainha, como contribui, não é? Como contribui? então Ele falou, oh rei, vive para sempre, aqui é a cidade, lá do meu povo, lá está tudo quebrado, tudo queimado, o lugar dos sepulcros, tudo assolado, um desrespeito, o fogo consumiu tudo, as portas foram todas consumidas, e foi explicando, a porta abriu, a porta abriu, tem oração que a gente faz, na nossa casa, que a gente não vê a porta abriu, mas tem oração que a gente vê, que ela vai abrindo, desce um calor, desce uma presença de Deus, tão grande, Ele dizendo, pode continuar orando, vai batendo, vai suplicando, que a porta está aberta, glória, o nome do Senhor, nos derramemos, em oração, diante de Deus, e Ele há, de fazer o que a gente precisa, bendito seja o nome do Senhor, aquela porta, que não há quem abra, antes pelo contrário, tem quem atrapalha, tem quem joga areia, tem quem procura atrapalhar, a não vai conseguir, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, glória, o nome do Senhor, não foi dito para Ele, quanto tempo aí, quanto durará, para você ir lá, para você resolver isso, quanto tempo, o que você precisa, quanto durará a tua viagem, quando voltarás, quando você vai, quanto dura, e quando você volta, irmão, gente ruim, quando vai, ninguém quer que volta, esse quanto durará a tua viagem, quando você volta, é sinal que, você faz falta, a gente precisa de você aqui, você não pode se ausentar muito, glória, o nome de Deus, bem-aventurado, e aquele, aquela, que eu vim da Sagrada Palavra, é um homem desejado, na família, é desejado, na obra, até no trabalho, é um homem desejável, foi viajar, foi, puxa, mas demorou, não, fui ontem, voltei hoje, mas tem quem volta, já veio, depois de um mês, você já voltou, nossa, foi rápido, não, já faz 30 dias, nossa, você voltou rápido, podia ter ficado mais, quando vai durar a tua viagem, Neemias, olha, aqui não fala, né, mas ele deve ter se explicado, quando você volta, esse lugar, que você está trabalhando nele, Neemias, os irmãos sabem disso, que, há muitas tarefas, que não são para muitos, e nem para todos, o que foi confiado, para o servo de Abraão, para buscar esposa, para Isaac, é tudo coisa rara, tarefa que, é tarefa fina, é tarefa fina, levar um baldinho de pedregulho, em algum lugar, porque é um leva, aí pegar umas pepitas de ouro, e falar, preciso de levar esse algo, para quem que dá para levar, quem que leva, tem essa tarefa, mas quem, esse é nervoso, aquele é precipitado, aquele é vaidoso, o outro é ciumento, o outro é invejoso, o outro é bravo, o outro é prepotente, o outro é centralizador, quem que vai, quem sabe, Deus está hoje, preparando alguém, para alguma tarefa, quem sabe, quem sabe, o Senhor olhando, para a obra, ou aqui, ou em algum canto, ou em alguma cozinha, ou em alguma sala, ou em algum escritório, ou dentro de um carro, ou em algum quintal, ou em alguma chacra, ou em alguma fazenda, ou em algum aeroporto, ou em algum lugar do mundo, ou dentro de um barco, o Senhor não está achando algonemias, para lhe abrir uma grande porta, para lhe dar uma tarefa nobre, quando você volta, quando dura, meu Deus, mas se acertou, olha eu vou, mas só que, eu preciso assim, o rei sabe que eu sozinho, o rei deixou ir, mas também não resolve nada, o rei deixou ir, não resolve nada, é igual, é igual, a gente falar para o filho assim, ô filho, vai na padaria, e traz lá uns pães, umas roscas, leite, manteiga, traz mortadela, presunto, e traz, está bom pai, vai, não, mas sem dinheiro, não tem jeito, não tem dinheiro, eu vou, ir eu vou, mas eu sem dinheiro, não trago nada, é o que Nemias sentiu, eu fico feliz, que o senhor deixou eu ir, ainda está querendo que eu volte, mas, eles não deixam passar, eu, Nemias, não, meu nome, não vale nada lá, dá uma carta para mim, que aí eu passo, se me dá uma carta, aí eu vou, tá bom, eu dou a carta, mas também só a carta, para ir de mão vazia, não resolve nada, dá uma outra carta, para eles me dão material, para trabalhar lá, porque isso também, não adianta nada, era Nemias dizendo, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, em tudo eu dependo de ti, tá bom, bem-aventurado, quem está aqui hoje, confessando, a sua insignificância, e se apoiando, na misericórdia, de Deus, o Senhor, é e será, a tua sorte, eu dou, eu dou a carta, para você ir, e também vou dar uma carta, para eu te dar, o que você precisar lá, aí, né, fechou tudo, engrenou tudo, Deus abriu uma porta aqui, não é por isso, que não teve problema, tudo que estava calado, quieto, lá, se levantou, irmão, enquanto não surge, um propósito divino, na vida de alguém, ou ele não se manifesta, os leões ficam, tudo dormindo, aparecer uma coisa boa, é leão, para todo lado, para atrapalhar, é para atrapalhar, aqui não, não vai, dê glória a Deus, o Senhor, tem o poder, universal, quando ele fala, vai, quando ele dá a condição, vem ao leão, que vier, não vai parar, diante de ti, glória ao nome do Senhor, alegre, e os leões dormem, com cinza, com destruição, para eles, e alimento, surge alguém, para reparar, uma fenda, surge alguém, para trocar, uma lâmpada, queimada, surge alguém, para visitar alguém, que está parado, surge alguém, para juntar a irmandade, já, já, tem leão, para todo lado, querendo atrapalhar, a família, começa a se levantar, aleluia, para se reerguer, e não perder a salvação, já, vem leão, tem os leões, que vem, eles, vêm dia de culto, na hora do culto, eles não vêm muito cedo, é dia de culto, mãe, é dia de culto, o leãozinho, levanta, e vai lá, bem na hora, do culto, da comum, no dia, que o teu filho, está quase, para sair para a igreja, chega um leão, chega um amigo, para tirar ele, da igreja, é tudo leãozinho, mas olha, como diante de Deus, não tem leão, que para, ele vai limpar, para o caminho, dos teus filhos, da tua família, e glória a Deus, irmãos, esta palavra simples, curta, que ele não só estará contigo, mas ele vai te dar condição, procuremos ser humilde, simples, sem pretensões, as pretensões, nos embriagam, e faz as pessoas, sofrerem, por aquilo, que Deus não deu, e não sabe, se quer dar, gera conflito, desconforto, o bom mesmo, é como Davi fez, está lá cuidando, lá longe, não precisou vir, tem visita, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou, vai vir visita, eu não vou, foi cuidar do rebanho, lá chega Samuel, reúne com a família, Davi distante, está brigando por nada, aí eu vou lá para ser lembrado, não, lembrado de quem? Daqui a pouco passa todos os filhos, não, não é esse, não tem nenhum aqui não, tem não senhor, tem não, mas ué, não tem, José, tem mais um, então manda chamar, não precisa abrir porta com política, com briga, com contenda, com disputa, com porfia, não precisa, Deus busca o Davi onde estiver, busca o Eliseu onde estiver, busca a Esther onde estiver, busca o José, ainda que na prisão, irmão, está um calor tão gostoso na alma, a presença de Deus, ela está tão maravilhosa aqui entre nós, que ainda que algum leão está acordando para atrapalhar o que é divino, o Senhor vai tirar leões do teu caminho, Deus seja louvado, Deus seja louvado, amém, damos graças a Deus em oração, vem irmão, servo de Deus, sem perda de tempo, vem, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, Glória a Jesus, do Senhor, glória ao Cordeiro de Deus, glória a Jesus, altíssimo Deus, amado Pai, nosso Deus criador e formador, diante da Tua presença, nos apresentamos mais uma vez, ajoelhados aos Teus pés, Senhor, e nos humilhamos diante de Ti, nos apresentamos agora, Senhor, ao término deste santo culto, e quantos nemias, Senhor, ajoelharam agora aos Teus pés, para agradecer, Senhor, pelo bem recebido das Tuas mãos, glória ao Teu nome, graças Te damos por estarmos dentro da Tua casa, por participarmos deste santo culto, Senhor, onde quer que estejamos, estamos todos diante da presença do nosso Rei, glória ao Senhor, e graças Te damos, Pai, pela oportunidade de nos ajoelhar e falar contigo, pelos hinos aqui entoados em louvor ao Teu santo nome, graças Te damos, Senhor, pelos conselhos ouvidos, Pai, e maiormente te louvamos e agradecemos por esta santa e maravilhosa palavra, Senhor, palavra essa que prometeu, Senhor, tirar os leões das nossas vidas, palavra, Senhor, que vamos levar dentro dos nossos corações, confirmados, Pai, pelo Teu poder, pela Tua voz, pela Tua mão poderosa, e nós te rogamos, Pai, grava estes conselhos dentro do nosso coração, leva-nos em paz aos nossos destinos, livra-nos do mal, de todo perigo, e sobretudo nos guarda, Senhor, de pecar diante da Tua presença, dá-nos mais um hino e louvor ao Teu nome, e nós, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Teu santo e adorado Filho, a quem seja honra, o poder e a glória para sempre, amém. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, Deus seja louvado, amém. mais um hino, um meia a zero, irmãos, não é falta de educação, que eu vou precisar sair rápido, meu carro não roda hoje, e se não, depois eu pego o multa antes de chegar em casa, mas o irmão Norival está aqui pertinho, está aqui para dar atenção. Música 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 Amém. 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 Maria Madalena foi conduzida por alguns homens com pedras, com a decisão já de matá-la pelo ato que tinha cometido, foram conduzidas até a Cristo. Muda, porque a Bíblia não fala que ela fez qualquer comentário, a não ser quando indagada no fim. Então disseram, está escrito na lei que quando for pega num ato tal como este que ela cometeu, a lei manda que morra pedrejada, sim, está bom, sem perder o humor, sem perder a paz, é certo. Então está bom. Aquele que entre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Voltou a fazer o que estava fazendo, deu um tempinho, Maria chegou com a porta trancada, lacrada, a porta da vida. Mas quando ele levanta a cabeça, ela sozinha, sem falar nada, sem pleito, desmoronada. Cadê os teus acusadores? Foram embora, foram embora? Foram. Não te condenaram? Não, eu também não te condeno. A porta abriu de uma hora para a outra. Procuremos servir o Senhor com humildade, viu, irmãos? Deus vai criando sempre um caminho de escape para o homem humilde e a mulher humilde. Que a santa paz de Deus, seu amor, a sua graça e a sua palavra estejam para sempre nos nossos corações. Amém!